Música Gente, uma pena não poder filmar e nem fotografar dentro da Basílica, viu? Espetacular! Esse senhor que está filmando Esse senhorzinho aqui, bebendo água na fonte Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Maria Lúcia aqui do canal Não Tô Nem Aí Eu faço vlogs de viagem e nesse momento estou fazendo aqui um mochilão, um tour pela Espanha Estou nesse momento na cidade de Zaragoza Muitas pessoas me perguntam onde que eu moro Então para quem não sabe, ainda quem não está acompanhando o canal Eu moro em Portugal, minha residência é Portugal Mas estou aí viajando por todo Portugal E agora estou aqui na Espanha E onde eu conseguir viajar e onde meu dinheiro der para ir, eu vou estar viajando então Então se você não é inscrito ainda ou inscrita, também se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos Porque eu vou estar viajando ainda para muitos locais Eu vou estar filmando também, trazendo dicas de hospedagem, trazendo aí dicas de onde comprar, como fazer para se locomover Também tem o blog, que também estou escrevendo artigos sobre o que eu não consigo falar Aqui eu acabo escrevendo no blog também Então dá uma acompanhada também no blog lá, que sempre vai ter algumas coisas para vocês lá também E também tem o nosso grupo ali, não estou nem aí, só que esse grupo é só para mulheres Porque são mulheres que têm mais medo de viajar sozinhas Então eu fiz esse grupo aqui para as mulheres que quiserem ali tirar dúvidas Saber como que pode vencer seus medos aí para viajar Então tem esse grupo no Facebook também E todos estão aqui no link do canal também para você acessar e se inscrever lá também Espero vocês todos lá, vocês todas no caso as mulheres no grupo E os homens também serão sempre bem-vindos aqui no canal Tanto com seus comentários como também com as visualizações Bom, estou aqui então para quem viu o vlog de ontem Eu estou aqui então na Basílica del Pilar, aqui no centro de Zaragoza, fantástica Se você não viu, está aqui o card também acima para você assistir o vídeo de ontem E hoje nós vamos continuar aqui então o vlog aqui no centro de Zaragoza Vou filmar aqui a parte do rio também, tem uma ponte muito bonita E agora eu vou ali nas informações turísticas para ver o que eu posso ainda ver aqui Porque muitas vezes dentro desse mapazinho aqui a gente não consegue tanto se localizar Quanto alguém explicando para você, apesar de eu não falar espanhol também Mas vamos lá tentar saber o que eu posso mais visitar aqui no centro de Zaragoza E eu vou filmar para vocês, então bora lá conhecer um pouquinho mais de Zaragoza aqui na Espanha Olha gente, eu fui ontem lá naquela pontinha lá, está vendo? Lá que eu fui para fazer ali as imagens que eu fiz para vocês lá de cima Olha a altura Bom gente, a moça falou para mim que eu não podia deixar de ir no Palácio de Aljaferia Muito bonito, deve ser lá Então ela falou para eu ir pela Avenida do Rio e ir até lá, que está uns 15 minutos caminhando Só que antes eu vou fotografar essa bola do mundo aqui E também aquela cascata gostosa ali de água que por mim também já entrava lá que está calor São 11h30 agora, gente Vou ver se eu saio amanhã em vez de sair de manhã, já que eu não estou conseguindo sair cedinho Porque eu saio no final da tarde, né? Se bem que está mais quente ainda, viu? Acho que se eu não sair agora, eu não saio depois também A bola do mundo Flição Vamos fazer uma foto aqui junto com a bola do mundo, né gente? Por isso eu sou vingativa 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 A mulher Fui tirar a fotografia Se prostou bem na frente da bola do mundo Que eu queria tirar a foto Fiquei depois, eu falei assim Ah é, que ele atrapalhou a minha foto Agora vou atrapalhar a sua também Ela foi tirar a foto, fiquei bem eu Robert na foto dela também Ah, que saco, a pessoa tem que ter educação, né? Você está vendo que o outro está tirando foto Por que não espera um pouquinho para ir tirar a sua também, né? Então já que ela me atrapalhou, eu também atrapalhei ela É, vai, que saco Ai, oi, criança linda Ai, olha a mãe querendo tirar a fotografia Criança de ponta cabeça Depois cai de cabeça na água Morre afogado, daí chora, né? Entendeu? Porque está mais preocupada em fotografar A criança na beira da água Do que prestar atenção Na criança Olha que coisa mais linda esse lugar, gente Ai, que vontade de entrar Nesta água, gente Olha que coisa mais gostosa Gente, olha que coisa mais gostosa isso daqui Imagina poder entrar aqui e tomar um banhão agora com esse calorão, hein? Eita, coisa boa! Adoro o turismo com o tempo, viu, gente? Você poder sair Procurar as coisas com calma Olha o mercado central aqui Mas tinha um mercado mais bonito Que eu passei com o taxista Olha as muralhas também ali, ó Eu fui ali na informação Mas a moça não informou muita coisa pra mim Ela só me passou mais um lugar Que eu disse que eu tinha que ir Vamos ver aqui esse mercado Cheirando peixe aqui, vamos ver Ui! Cheiro ruim aqui, gente Credo Subi aqui, ó Essa escadaria Ali tem as muralhas A moça do turismo não soube me explicar direito, viu? Ela poderia ter falado das muralhas Ela não falou Isso aqui tem mais uma igreja Essas igrejas aqui Eles não estão deixando Ah, lá o mercado, lá, ó Ela não falou do mercado Tem muita coisa aqui pra ver Que a mulher não falou Olha que bonito Gente, mas igual a igreja Nossa Senhora do Pilar Não tinha, viu? Só aqui na frente, gente Pra dar uma olhada Depois a gente volta Pode filmar Eu vou dar a volta Que eu quero ir lá onde a moça falou E também quero ir no mercado O que eu posso dizer, né, gente? É uma pena